Estou comigo agora, que eu quero mostrar para você imagens lindas da nossa Joaima, da nossa Boa Terra. Estou aqui na minha manhã de caminhada, minha manhã de rotina, fazendo sempre a caminhadazinha, porque é bom. Mas lá no fundo eu quero mostrar para você um pouco das nossas belíssimas imagens. Tem a Igreja Lyon, do Pastor Jânio, a Igreja Evangélica. Aqui a ponte que dá acesso a Felisburgo, a Águas Formosas. Lá no fundo é o bairro Bela Vista, está certo? Ali tem o prédio da Ramos, do supermercado Ramos. E eu estou aqui nessa subidinha aqui, olha gente. Ela dá acesso à Praça da Coab no bairro IP, a região onde eu moro. E eu fazendo a nossa missão de dar notícias da nossa Boa Terra e mandando para você as imagens mais lindas, espetacular, da nossa querida Joaima. E de quebra, usando máscara, claro. Por quê? Porque nós precisamos continuar fazendo a nossa parte. A pandemia ainda está por aí, né? Então nós temos que continuar fazendo o dever de casa. Porque a máscara protege a mim, protege a você, protege a todos nós. E vamos juntos vencer a gripe, vencer o coronavírus e cuidar da nossa família, da nossa saúde, do nosso bem-estar.